A entrada do subúrbio, que daqui pra frente é acesso a Bonfim e a entrada do subúrbio. Por que que eu falo assim? Mais à frente tem uma Salvador maior, tem uma ponta de terra maior. Salvador é bem maior do que parece, é bem mais ampla. Salvador é uma cidade, visto do alto, gosto de dizer, esparravada. Tá todo mundo aglomerado em vários espaços espalhados, tá? Tem uma ponta de terra lá chamada Península Itapajipana, que é onde está o subúrbio do Salvador. Cidade de Alta Pituba, estamos a Pituba. Nós não vamos no subúrbio, né? Grande Avenida Imóvel e Meta São, né? Não tem. Isso aí, parceiro, tá jogando duro como o baiano fala. Vai jogando, vai jogando duro, é isso aí. Estamos na zona pontuária de Salvador, certo? Zona pontuária de Salvador. Seguindo o carro, seguindo adiante. Lá do esquerdo do ônibus, por trás, paralelamente, está o preto de Salvador. Gente, você não está vendo, mas vimos lá de cima do elevador. Não foi que mostrando a porta mais à frente? Foi. Tem as docas. Aqui é as docas. Aqui é as docas, né? E a entrada de mercadoria aqui é intensa no preto de Salvador, tá? Olha o porto aí. Juntamente, né, com outros do Nordeste, né? A entrada e saída aqui é constante. Principalmente com o oeste baiano, produz muitos grãos. A região do São Francisco, muitas frutas e vinhos. E aqui tem entrada e saída de estados vizinhos, às vezes, né? Como algumas coisas saem de lá, também, do estado de Vicente. Por aqui, a cidade vai mudando. A cidade vai ficando mais cinza, vai ficando mais antiga. Saímos de uma área mais moderna. Aí a gente foi lá para o Pelourinho, que é tombado mais antigo ainda, mas está tudo reformado. E está vindo para uma área bem cinza e antiga, com pouca reforma. Né? Ela vai mudando. Parece uma outra Salvador quando vem para cá, não parece? Parece, hein? É. Ela vai mudando. Salvador é engraçado. Você vai com o carro aqui, por conta, rodando sozinho, você vê umas cinco imagens distintas na mesma cidade, né? Parece cinco cidades diferentes. Olha o porto, olha lá, nós. Quais a frente, a esquerda. Vamos passar em frente à feira de São Joaquim, tá? É uma feira enorme daqui da cidade. Mais bonito. Já já apareceu, tá? Deixa esses prédios aí, a gente vai passar aí. Vai ter um vão que vai dar para ver a feira. É uma feira tradicional do início do século passado, que está em projeto para ser restaurada. O governo local pretende trazer visitantes, principalmente estrangeiros, né? A feira, visitante de fora, da Europa, gosta muito de lado esquerdo, a feira. Vai passar mais à frente. É, a feira. Está perguntando sobre a feira? E ele gosta por causa das cores e tudo mais. É bem simples. É barato, né? Porque é antiga, mas está para ser restaurada. Oi. Lado esquerdo, é? Oi. Olhem para lá, para outro lado. Oi. Essa daí é a feira de São Joaquim, velho. Perfeito? Está tudo catalogado aqui com isso. Mais adiante, vamos chegar a partir da calçada. Existiam trens aqui até o ano passado. O início do ano passado foram suspensos. Para a construção do BRT. Para a área do subúrbio, o ônibus sobre trilhos. Lá para frente está sendo construído. O metrô de Salvador funciona muito bem desde 2013. E está ampliando a cada ano. Está para inaugurar quase fora da cidade, já no BR. Tá? Como também na área metropolitana. Então o transporte público de Salvador se ajeitou. Hoje é bacana. Certo? Isso aí, motor. Motor só terapolítico, motor fast-tube. Motor é bom, hein? Lá do direito. Nesse prédio, do lado direito. É a CTB, a antiga central de trens da Bahia. Está fechadinho aí, o de Itapume. O que acontece? Como os trens vinham até aqui, eles finalizavam sua viagem aqui. A pessoa fazia o transbordo do ônibus público para entrar na cidade propriamente dito. O movimento aqui é intenso durante a semana. Porque a principal entrada e saída do subúrduo é aqui nesse trecho da calçada. Olhem para a direita. Lá em cima está cheio de casinha, não dá? Lá em cima, lá. Está cheio de casinha? Cheio? Lá é a liberdade. Olha onde é a liberdade. Lá é o maior bairro de afrodescendentes percentual da América Latina. Mais de 90% da população lá em cima é afrodescendente. Lá é que está o Ilê Aê, principal bloco afro do país e uma movimentação intensa de pessoas. Engana-se quem pensa que é só aquelas casinhas lá, tá? Tem avenida principal, tem banco, tem loja, tem comércio, tem tudo lá. Tem shopping, tem grandes casas e tem pequenininha também. Tem beco, tem degrau, está tudo misturado. Muita dancinha, muita boquinha da garrafa da vida que o baiano fala, começou lá pra cima. Muita modinha, né? Muita coisa. O Ilê, mês de janeiro, tem ensaios. É um bloco afro, tem afroxé, tem assédio, gigante, bonito. Porém, todo sábado à noite. Eu indico a visitantes que vá sempre com guia ou com alguém que conheça daqui, né? Não vá sozinha, não. Muita gente, a rua apertadinha, fica olhando para o céu toda, para o corpo. Não perguntou a ninguém. Em entrevista à TV local, faz padre, o senhor pintou a igreja. Sim, claro. Não tem aqueles telejornais, sete da noite, que passam ao vivo? Tem também, né? Aí, ah, eu pintou, pintei. Quis trazer a alegria para a paróquia. Mas padre, o senhor pintou. Ele ficou exaltado. Mas padre, meia calma. Estamos ao vivo. Aí rolou, padre. Quatro dias depois, a arquidiocese chamou o padre. Mas padre, não pode. O senhor nem perguntou a ninguém. Como é que pintou a igreja de verde? Tem que pintar ela toda. Pintou de novo. Outra com a cor original. Não aconteceu nada com o padre. Ele continuou, certo? Mas bom que trouxe curiosidade. O pessoal queria saber. Vim lá para cá, a igreja foi tombada. Pelo município. Pelo município ela é tombada agora. Por que eu estou contando essa história? Até hoje ele está aí. Mas eu conto essa história para se ter uma ideia de como pensa a pessoa daqui. Aqui eles trazem a herança portuguesa, fervorosa. Porque eles eram bem fervorosos, católicos. Bem fervorosos. Né? Às vezes a pessoa... Eu não estou dizendo que é certo e que é errado não, viu gente? Estou dizendo como pensa. É diferente. O cara tem 40 anos, 35 não vai na igreja e de repente ele escuta isso e toma as dores como se ele fosse habituado. Isso é comum aqui. Mas rapaz, como é que pode ser? Eu quero dizer... Estou dizendo que é certo e errado não. De escravos dentro de casa. Passados de pai para filho. É muito comum a criança chegar da escola. Oi mãe, eu aqui vim da escola. Aí o avô está na cadeira de balanço. É tudo mentira isso daí. Meu pai dizia que não foi assim, não. Porque o livro conta o ponto de vista do dominante, certo? É o que estudamos, né? Dos portugueses. Direita, direita. Aí você já sabe de tudo. Como o baiano fala, cabra boa. Irmã do senhor, a estátua. Muito bem. Chegamos no caminho de areia. É aqui o nosso local de almoço. Tá certo? A gente vai aqui almoçar com calma. Vai marcar o horáriozinho. Terminando tem a igreja do Bonfim. E o complexo da Irmã Dulce. Para a gente pegar aquela página. A primeira santa brasileira. Perfeito? Perfeito. Todo mundo de acordo, né? Sim. Ótima refeição para vocês. Viu, gente? Vamos almoçar. Vamos lá, gente. Muito bem. Doutor, lado direito. Direito. Tá vendo? A gente vai ter que parar e ir para esse cara ali. Ó. Também tem. Ó. Vamos ver para desembarcar. Aí, aqui. Dá para desembarcar aqui, meu Deus? Porque aí você manobra. Certinho? Manobra. Eu vou perguntar para o pessoal do restaurante. Para o...